Olá, gente! Tudo bem? Estou passando aqui para compartilhar com vocês dicas de exercícios para postura, principalmente agora nessa fase em home office, está todo mundo em casa, muita gente trabalhando de casa e nada mais, nada menos do que aquela dorzinha chata, ela parece, seja na lombar ou seja aqui em cima na torácica, na linha do sutiã. Então, é muito comum a gente sentir dor nas costas, você não está sozinho, por isso que eu vim ensinar exercícios aqui posturais que vão ser capazes de aliviar a sua tensão na musculatura das costas. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma parede, eu vou encostar as minhas costas aqui na parede primeiro. Para você fazer esse exercício encostado totalmente, é necessário desde o bumbum até a cabeça, ou se a tua coluna, ela for um pouco para frente, não conseguir apoiar a cabeça, não tem problema, você vai ficar com a cabeça alinhada com o seu ombro, não precisa ir lá atrás e ficar com a cabeça pendurada, isso não, tá? Então, mantenha o alinhamento postural adequado, senta nessa posição, posição de índio, deixa os braços ao lado do corpo e olha para frente. Primeiro movimento é o movimento das escápulas, eu vou abrir e fechar os meus ombros, eu levo meus ombros para frente e volto para trás. Esse movimento acontece lá atrás, na asinha das tuas costas. Se tiver difícil entender como é esse movimento, leva o braço para frente e sente o ombro fora da parede, depois sente o ombro na parede encostada. Ombro para fora e ombro volta, apoia na parede, tá? São dez movimentos desses que a gente vai fazer. Feito isso, o próximo movimento é flexão lateral de tronco. Então, a minha mão direita apoia no chão, a minha mão esquerda vai atrás da cabeça, eu vou crescer o meu cotovelo esquerdo para o teto. Leva o meu cotovelo esquerdo para o teto, enquanto isso, o meu cotovelo direito ele flexiona levemente para baixo. Volta. Leva o cotovelo para o teto. Vocês podem fazer dez movimentos para cada lado. Solta o ar. Inspira, abre o peito, anda para frente. Beleza? Tranquilo até aqui. Vou mudar a posição da minha perna e eu vou colocar ela na posição da borboleta. Então, vai ficar sola com sola do pé. Ainda estou encostada na parede. Vocês têm que assistir que você está totalmente apoiada lá atrás, tá? É comum acontecer de eu ir para frente com o bumbum. Aí você só se posiciona corretamente. E novamente lá atrás. Os pés, quanto mais próximo de você, melhor. Mas é claro, tudo tem adaptações. Se você não conseguir ficar nessa posição, se o seu joelho estiver lá em cima, você não vai ficar com o pé perto de você. Pode deixar a perna mais colgadinha para frente e o joelho vai ficar mais relaxado. Ele não vai ficar tão tenso a musculatura da perna, tá? Lembrando que a gente tem sempre que apoiá-la atrás. Então, essa aqui é a próxima postura. Eu vou manter os meus cotovelos na parede e a minha mão em cima da perna. A intenção aqui é só fazer força. Eu estou empurrando a minha perna para baixo e eu estou empurrando a parede com o meu cotovelo. São duas forças opostas. Uma quer ir para baixo, a outra quer ir para trás. Enquanto a minha cabeça quer ir para cima, ela cresce. E a próxima ativação é lá dos glúteos, do bumbum. Vocês vão contrair levemente, empurrando o chão para baixo. Eu empurro a minha cabeça para cima, cotovelo grudado na parede e mão para baixo. Só fica. Você pode marcar um minuto nessa posição e fazer três séries de um minuto. Ok? Eu vou passar o próximo exercício. Ainda com as costas na parede. Cabeça crescendo para o teto. Minhas mãos vão lá na frente. Eu vou levantar os braços. E volto. Bem curtinho, ó. Levo o braço até a linha da testa. E volto. Se você tem alguma limitação do ombro e não pode fazer esse movimento, você vem até a linha do ombro. Tá? E a gente ganha amplitude de movimento a cada respiração. Também um total de dez. O meu objetivo, aos poucos, é encostar a minha mão lá atrás, lá em cima da parede. E o próximo, eu vou colar os cotovelos ao lado do corpo. Cotovelo na linha do ombro. Cotovelo na linha do cotovelo, dorso da mão que apoia na parede. Dos dois lados. Cotovelo na linha do corpo. Fica. Fica. Eu tiro o meu antebraço, o cotovelo continua. E desço. E desço. Essa é a ideia. Você encostar a palma da mão embaixo e você encostar o dorso da mão em cima. Podem contar também dez movimentos. Eu sei que vai ser difícil para algumas pessoas colocar a mão lá embaixo. E por isso que, aos poucos, você vai começar curtinho e depois, quando já estiver na terceira série de dez, a tua mão provavelmente já vai estar mais próxima da parede, tá? Certo? Então, podem fazer três de dez para esse exercício. E vamos soltar levemente os ombros para frente, para trás. E, por fim, eu vou desencostar da parede. Então, eu não vou ter mais esse suporte, esse apoio. E é apenas por minha conta, tá? As costas. Eu vou mostrar de lá. Nessa posição da borboleta, muito comum demais mesmo, é eu ficar. Totalmente flexionada para frente, o meu tronco, tá? Vocês não vão ficar flexionados. Cada um vai encontrar uma posição ideal aí para você. Eu vou ficar na posição da borboleta, mas vou mostrar as adaptações. Posição do índio. Se mesmo no índio você está com as costas para frente, flexionada, você vai manter as pernas afastadas para a lateral do corpo e os joelhos levemente flexionados, tá? Aí, sim, você senta lá nos ossinhos do bumbum, nos ossinhos do quadril. Os isquios. Vamos lá, então. Esse é o último exercício e ele costuma ser mais difícil porque a gente não tem o apoio da parede e eu preciso estar totalmente conectada com o meu corpo. Os isquios, que são os ossinhos do bumbum apoiados no chão. Então, eu cresço a minha tampa da cabeça para o teto, as minhas mãos atrás da cabeça, do quadril e eu empurro para trás a mão. Fica. Pensa em crescer cabeça para o teto, bumbum para baixo e mão para trás. Depois eu volto e eu empurro o braço para trás. Vou mostrar só desse lado que eu estou com a parede aqui do lado. Mas você empurra os braços para trás e, por fim, empurra para cima, na letra V. Perceba que nessa posição é muito difícil, é super comum querer ir para trás. Mas você não vai, você vai manter essas oposições. Deixa a sua musculatura trabalhando, ativa toda a sua musculatura e principalmente o centro de força, abdômen. E vamos fazer de cima para baixo. Volta na letra T, empurra, cresce e para baixo. Mão esquerda no joelho direito, eu vou empurrar meu joelho para baixo e a mão direita vai lá atrás. Queixo com o ombro. Empurra. Troca o lado. Volta. Arredonda a coluna. Olha para baixo, encaixa suas orelhas nos ombros. Aprofunda o abdômen para trás, faz uma bolinha com as suas costas e vai levemente lá na frente. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa, depois me contem o que vocês acharam, se foi bom para vocês esse exercício. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.